O que tem hoje para organizar o setor de montadores? Porque querendo ou não, aceitando ou não, a maioria das marcenarias existentes hoje, nos próximos 10 anos, vão ter que se tornar montador. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Fala, hein? O primeiro podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que os convidados. E hoje é um podcast extremamente especial. Estou tendo a honra de receber Daniel e Cleito, grandes amigos, nos conhecemos há bastante anos. É um prazer recebê-los aqui e quero já começar o podcast agradecendo a presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lucas. Satisfação enorme estar aqui com vocês, participando dessa oportunidade, poder falar um pouco sobre nós, sobre o mercado, sobre o nosso mercado, o nosso trabalho, a nossa área. E o Cleito aqui junto conosco, que é um parceiro de longa data. Exatamente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui gravando. Esse episódio é de número? A gente não coloca durante a gravação, porque na edição eu vou, se eu preciso adiantar, se eu preciso atrasar algum. Não é bacana. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Maravilha, gente. Gente, o podcast tem uma dinâmica bem tranquila para todo mundo. Eu já gosto de começar mexendo logo na memória. Qual que é a primeira memória que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de infância? O que é a primeira coisa que vocês se lembram? Bom, a gente, graças a Deus, eu tive um grande privilégio de ter uma infância que toda a minha memória, toda a memória está numa chácara que a gente cresceu lá. Acho que todo mundo que era ali da região conhecia aquela chácara. E ali era família. Ali a gente teve uma infância real, de verdade, uma genuína, que hoje em dia a gente não se vê muito. Corria pela chácara, primos, família. Então, toda a minha lembrança de infância era isso, família. Então, muito ligada à família e à igreja, que é o que se resumia, na verdade, à minha infância. E você, Clito, qual a sua primeira lembrança? Cara, eu vou resumir. A minha infância não foi muito boa, porque aos nove anos houve um divórcio dos meus pais, foi bem conturbado. Eu diria que a minha adolescência começou realmente quando eu conheci o Nilson, o Daniel, o pessoal lá do nosso bairro. E daí para frente eu comecei a ir para a igreja, cara. Eu digo para você que o nascimento de Clayton Oliver foi quando realmente eu comecei para a congregação, que eu me batizei, conheci você, o seu pai, sua esposa. Frequentava a chácara. Frequentava a chácara, aprontava para caramba, enchia o saco do seu dito na marcenaria. E isso é muito bacana quando eu falo isso, Clayton. É lógico, eu brinco que a infância é dificilmente alguém que a gente consiga imaginar que tudo foram flores. Mas é mais essa questão desse estímulo de em que momento a gente se percebe, no sentido de infância. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? É igual uma coisa que eu costumo brincar. A minha infância, eu tenho duas lembranças, uma na minha casa e uma na casa dos meus avós. E meu avô, eu perdi meu avô muito cedo, mas eu consigo lembrar nitidamente de uma vez eu brincando com meu avô com três anos de idade. Só que aí, isso com o meu avô. Em casa, sempre foi a questão musical, porque dentro de casa sempre via cheio de gente. É a primeira lembrança que eu recordo, no sentido de, tipo assim, eu tenho claro para mim na memória o que era aquele momento. E falando, que você comentou sobre a chácara, tinha, além de todo aquele espaço para vocês terem essa questão da infância, que você comentou da infância de verdade, vocês ainda estavam do lado ali da questão do trabalho do seu pai, de como vocês já tinham esse contato direto. Exatamente. E como que era essa questão ali, criança observar o que acontecia no entorno? Sua mãe também já... Eu lembro que, assim, chegava o período de Santa Ceia, minha mãe falava assim, tem que ir bastante tempo antes, porque senão não vai ter depois como fazer, porque sua mãe que preparava as roupas de quase todo mundo. Era, para mim, ainda é uma das melhores costureiras da região. Então, a gente, desde pequeno, teve essa ligação e esse exemplo dentro de casa do trabalho. Eu não me lembro de um dia na minha vida de ter visto o meu pai não trabalhar, só o domingo, e muitas das vezes até no domingo. Então, essa essência, essa garra de trabalho, então, isso começou de cedo, a gente começou vendo isso. E, quando não, vamos dizer assim, com 10 anos de idade, não que havia ali um trabalho forçado, mas ele já começou a plantar em mim e o meu irmão a responsabilidade, o compromisso do trabalho, de dar ajuda, de colaborar com alguma coisa, seja com a minha mãe dentro de casa ou mesmo com o meu pai, que a gente começou bem cedo com isso. Eu, ali, com uns 12, para 13 anos, já estava trabalhando com o meu pai, mas o meu irmão já era mais ligado à área de edificação, de projetos, era o sonho dele. Ele seguiu por esse caminho, mas também trabalhou bastante tempo dentro desse setor de imóveis. Então, é uma coisa que caiu no meu coração, porque eu cresci dentro desse mercado, do mercado de imóveis. E aprendi muito, tanto em questão do trabalho, mas, maiormente, sobre caráter, responsabilidade, compromisso, a não perder tempo com o trabalho. O tempo, eu sempre costumo falar, ele é dentro do meu setor. Ele é seu amigo ou é seu inimigo. Você escolhe como é que você vai usar ele. E é uma coisa que não tem como recuperar. Então, lá dentro, hoje, dentro da minha empresa, o que eu falo para o pessoal é a não perder tempo. Às vezes, não, eu recupero mais tarde, cheguei mais tarde, trabalho até a hora. Não, é você pegar e ter um dia produtivo de trabalho. Chegar no horário certo, trabalhar até o horário certo, voltar para a sua família com uma missão e com um dia vencido. Então, isso é o que eu aprendi com o meu pai. Essa essência do trabalho responsável. Muito bacana. E você, Cleiton, até se tornar hoje, as áreas de atuação de vocês como empresário do ramo moveleiro, qual foi o seu primeiro contato profissional dentro da sua trajetória, até chegar o momento também de hoje atuar, eu sei que você já atua há bastante tempo, mas até atuar com a área de imóveis. Qual foi essa trajetória do Cleiton? Cara, como eu disse, eu andava com o Daniel, com os meninos, e aí o seu Benedito, o famoso ditão, acho que se não for o marceneiro da nossa região mais antigo, ele, pelo menos, está entre os mais antigos e é o que mais formou profissionais. Inclusive, meu pai é um baita marceneiro no dia de hoje, meu irmão também, e tudo veio da escola do Seu Dito. Eu também aprendi com o Seu Dito. Então, bem novinho, eu fui trabalhar de ajudante com ele. Eu achava magnífico, cara, era muito legal, legal pra caramba. Depois entrou a Esquerdinha, né? Na verdade, já tinha Esquerdinha, que é um cara bacana também, até gostaria de sugerir o nome dele, porque tem histórias fantásticas aí pra contar. Então, mas aí quando foi chegando na idade dos 18, 19 anos, aí eu fui estudar química, né? Eu achava mal barato. Então, eu arrumei um trabalho, como eu queria estudar químico, arrumei emprego numa indústria química, e comecei a estudar, fazer carreira nesse segmento, fui supervisor, dali eu fui trabalhar num multinacional gigante, na época era a terceira maior do país, não vou citar o nome aqui, mas eu cheguei num nível legal aí no corporativo, né? Gerente e tal. E o engraçado é que, quando você chega lá, às vezes o sentimento de, pô, cheguei, uma alegria, eu não tive esse sentimento de vitória, né? Então, eu comecei a entrar em depressão. Caramba, é depressão profunda. Eu lembro que eu, na Castelo Branco, voltando pra casa, o desgosto da vida era tão grande, porque até então eu não tinha o Heitor, meu filho, né? Já era casado e tal. Ele é tão grande que, Deus sabe, algumas vezes eu pensava, e se eu me jogar aqui na frente dessa carreta e tal? Então, eu tinha bastante desses pensamentos, né? E o meu pai, ele observou isso, e quando foi um belo dia, ele falou, cara, você não sorri, você não brinca mais, você sempre foi um cara feliz, alegre e tal. O que que tá acontecendo? E eu comecei a me abrir com ele, conversar com ele. Aí ele falou assim, desculpa a palavra, ele falou assim, larga essa porra e vem trabalhar comigo. Eu sei que você adora marcenaria. Nossa, cara, vai morrer. Então, Cleiton, quando você passou por esse processo, é muito interessante você expor isso, né? Trazer isso pras pessoas, porque eu acredito muito que quando a gente compartilha esse tipo de processo, a gente pode até estar ajudando alguém que pode estar passando por algo parecido, no sentido de quais foram as soluções, né? Que você comentou, a mudança de profissão, você saiu daquele negócio que você não se sentia tão confortável. E aí também tem uma parte da chegada do Heitor. Se você puder colocar isso numa cronologia pra gente, de você mudar, dessa mudança do seu ambiente e a chegada de um filho. Como foi esse processo pro Cleiton? Bom, então, vamos lá. No corporativo, como eu já havia mencionado, foi uma ilusão pra mim, tá? Como eu disse, né? Então, assim, tem alguns pontos que aconteceu dentro das empresas que eu trabalhei, né? Como eu disse, tinha algum cargo até interessante, mas que foi uma decepção, porque uma empresa, ela existe só pra dar lucro, né? Então, na minha cabeça de jovem, eu pensava o trabalho como algo lúdico. Eu não fazia pela grana só, sabe? Então, alguns pontos de trairagem, desculpa essa expressão, mas é bem assim, né? Começou, cara, assim, virar a minha cabeça. Eu falei, mano, eu sou gestor. Tem outra pessoa que quer... Pô, vão se unir. Mas não era assim, não. Eu puxo seu tapete, eu ferro com você pra você não ferrar comigo, sabe? Então, rolavam muitas coisas. Trouxe um estresse muito grande pra minha cabeça, embaralhou tudo. Ok, já tava casado. Veio a depressão. Aí, o meu pai vendo isso, me chamou pra trabalhar com ele. Foi muito bom, né? E nesse mesmo tempo, minha esposa ficou gestante. Então, assim, melhor dos mundos, porque eu sempre me imaginei como pai, né? Só que tinha uma treta, velho, que é o seguinte, eu cresci na base da pancada, tá ligado? Não, mas você tava um bambu lindo na gente, porque a gente aprontava demais, você lembra, né? Então, era bombinha dedicas, de baixo dos armários. Puxava pelos cabelos, né? Puxava pelos cabelos. Quando eu tinha cabelo, né? Então, assim, era louca. Nossa infância foi muito legal, né? Cara, e com a vinda do Heitor, eu digo pra vocês, assim, que eu, pela primeira, quando eu vi o Heitor pela primeira vez, eu falei assim, hoje eu me sinto completo, realmente, cara. Acho que, eu não sei se acontece, se aconteceu isso com vocês, mas foi o dia que eu mais chorei na minha vida, foi o dia que eu vi o meu filho. Caramba. Porque eu me vi nele, sabe? Principalmente porque na Bíblia diz, assim, que os filhos são herança do Senhor na nossa vida, né? Ali foi a maior mudança de chave, porque, a partir daquele momento, eu entreguei a minha vida pra ser pai. Eu falei, não, o tempo, moleque, que fica pensando, acabou, velho. Agora, a pegada é outra, né? E é tão outra, que agora eu sentei bala e fiz mais um, né? Tá vindo a Helena agora. Não, não perdi tempo, não. O Daniel tem dois, é meu amigo, né? Ah, tem que fazer dois também. Vou lançar mais um mundo aí. E pra você, Daniel, você comentou, né? A gente acompanhou sempre, vocês sempre tiveram muito essa relação família muito forte, e tá sempre em casa cheia de primo, de amigo, de tá sempre todo mundo junto. E você comentou isso, né? Dos exemplos do seu pai e da sua mãe. E também trazer isso agora pro momento, assim, o momento que o Daniel olhou e falou, mano, agora é o seu pai. Então, na verdade, eu sempre, eu acho que se for pensar numa vida de jovem, de aventura e de loucura, acho que, nesse sentido, eu tive uma vida bem humilde mesmo. Nunca fiz muitas loucuras pra lembrar, não. Porque, desde cedo, eu sempre tive em mente de casar cedo, de formar família cedo. Então, isso já era de mim lá, de infância, eu já tinha isso em mente. Dentro da igreja, essa mentalidade, exemplo dentro de casa, né? Do pai, a mãe, com um casamento sólido. Nunca vi uma briga entre eles, assim, que pudesse representar qualquer risco pra nada, sempre muito tranquilo, né? Então, eu tinha esse exemplo dentro de casa, e esse sentimento já estava em mim, que eu queria casar cedo e formar família cedo. E, então, foi isso. Com 19 anos, conheci a minha esposa, a gente se casou. Um ano depois, já veio o João Pedro, a maior alegria da minha vida, mas era uma coisa que já estava tudo, assim, tudo muito planejado, né? O Lourenço já veio mais de surpresa, não estava tanto nos planos, não. Mas a gente, realmente, ficou muito, muito feliz. Os meus filhos, é, puta merda, a minha vida. Eu andei passando uns processos aí, nos negócios, como todo empresariado brasileiro, né? Muito difícil. E foi a minha base, cara. Deus, em primeiro lugar, e a família. Você chegar em casa e olhar, e falar, não, não importa quantos leões, ursos e dragões, eu vou ter que matar amanhã, mas eu vou estar de pé novamente, e vou continuar. Então, é a minha base, é a minha força, entendeu? E eu sempre fui muito família. Até hoje, a gente mora lá na casa, eu moro na casa abaixo, então, eu moro embaixo, meu pai em cima, e a gente tem essa conexão muito forte, né? Eu falo pra minha esposa, eu vivo com meu pai e com minha mãe, assim, a maior, o maior conforto que eu tenho, a alegria que eu tenho, é de saber que, putz grilo, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, todos os dias, né? Com falhas de apenas alguns, todos os dias da minha vida, a primeira coisa que eu faço é sair da minha casa, subir na casa do meu pai e da minha mãe, e dar um beijo no rosto da minha mãe, um beijo no rosto do meu pai. Então, isso é uma conexão que eu tenho, cara, muito, muito forte com eles. Então, eu tenho o prazer, não é algo pra mim, eu não deixei aquela coisa de criança, aquele amor pelos pais, se perder, porque a gente vai ficando velho e vai passando, cara, vai deixando, vai parecendo que muitas pessoas tratam os pais como tratam um tio, um amigo, e não. é uma coisa muito especial que eu tenho essa conexão, até no início a minha esposa era muito assim, eu não sou aquele cara também pegajoso, que eu vivo socado dentro da casa do meu pai, né? Tenho o meu espaço, tenho o deles, mas, de estar perto, de poder o cuidado, de estar junto, de tudo que eles precisam eu puder ajudar, eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer nisso, eu tenho certeza que eu nunca vou me arrepender de ter tido essa decisão de estar sempre próximo deles, entendeu? Acho que é uma coisa que foi uma escolha mesmo que eu fiz, eu poderia facilmente ter saído, morado em outro lugar, mas, agora tá chegando um ponto que minha esposa quer, os filhos querem, né? Ah, eu quero morar em outro lugar, tal, então a gente tá pensando, vendo algumas possibilidades, mas essa convivência, tanto com meu pai, com minha mãe, que eu tenho com minha família, é de muita ligação. Eu, por exemplo, você fala assim, vamos sair, viajar com os amigos, eu não consigo, se eu fosse a minha família, puta, não tem graça nenhuma, entendeu? Eu já viajei, fui pra Fortaleza, fizemos um apartamento lá, ficamos lá de frente pro Mar, em Fortaleza, perto de Jericaquara, eu não pisei na água, porque, putz, pra mim não tinha... Não faz sentido. Não tinha sentido, tudo é ligado à família, pra mim, família é tudo. E é uma coisa muito engraçada isso que você comentou, que eu costumo brincar, que, inclusive, alguns convidados aqui, a gente teve uma geração também que casou muito cedo. E aí entra um outro ponto, que é uma pergunta que eu costumo brincar, que algumas pessoas correlacionam isso, ah, na minha infância, quando eu comecei a trabalhar, tal. Mas em que momento também, pra vocês, e isso é, eu falo do momento, porque, meu, não é só o casamento, ou se relacionar, mas em que momento, você falou que foi muito tranquilo, pra você, você teve uma adolescência mais tranquila, mas em que momento, você fala assim, meu, agora, eu sou o homem responsável por isso aqui, tipo assim, minha casa. Porque, quando você se relaciona, isso não quer dizer, que o casamento, traz essa maturidade. Sim. São circunstâncias, que a gente, porque assim, eu brinco, que, a gente como pai, você pode falar, eu passei isso aqui, com a sua mãe, foi desse jeito, então toma cuidado com isso. E a gente escutou isso, dos nossos pais também. Sim. Só que quando a gente vive, mano, o buraco é bem mais embaixo. Quando você, você passa algumas situações, que você fala, rapaz, aqui não tem mais espaço, pra adolescência não. Pra mim, eu também, assim, a realidade, quando chegou a conta de luz. Peraí, o que é isso aqui, gente? Tem que pagar isso aqui? Um boletão lá nos peitão. Eu acho, pra todo pai, a fase de criança, vamos dizer assim, ela é mais tranquila, ela é barata, né? Em todo sentido, no sentido financeiro, no sentido emocional, é muito fácil lidar com o bebezinho, tal. Tem o estresse ali do choro, que eu acho que é a, depois da buzina de trânsito, é a segunda coisa que mais irrita o ser humano, a fazer até o jogo de criança. É, obrigado por lembrar, né? É, tudo isso a gente passa, tranquilo. Do casamento, eu acho que a minha personalidade, com a da minha esposa, apesar dos dois, tem uma personalidade um pouco forte, mas casou bem, a gente, graças a Deus, não teve, não tem muito, muito problema grave assim, né? A não ser os normais de um relacionamento, mas acho que quando começa a crescer os filhos, é que a coisa, acho que a ficha começa a cair um pouco mais depois, né? Porque as responsabilidades, quando você começa a ensinar, e você começa a ver que o seu filho está espelhando em você, as atitudes deles, eu acho que é nesse momento que as responsabilidades começam a realmente cair mais a ficha no sentido de pai. Poxa vida, eu estou projetando nele o que eu sou. E aí começa a ficar mais preocupante. E a questão é financeira também, né? Escola, escola particular, e aí vai, as coisas começam realmente a ver o quanto é o custo de uma família, no sentido financeiro, no sentido psicológico, não importa como foi o seu dia lá fora, você tem que chegar e está tudo bem, está tudo beleza. Como é que foi, pai? Está tudo ótimo, está tudo mil maravilhas. Ficar as facas nas costas, mas tem que estar tudo bem. Só para interagir com isso aí, aconteceu um negócio da hora, né? Essa semana agora. O Heitor virou para mim e falou assim, pai, vai ter o trote no colégio, que acho que é nas próximas semanas, né? E aí eu tenho que ir de personagem. Ele falou para mim e foi a esposa, né? Que vai ter o trote. Eu falei, legal, você vai de quê? Ele falou, cara, eu estava pensando de empreendedor. O Heitor, o quê? Porque como eu trabalhei para o Zô durante muito tempo, nunca pensei em empreender, me lasquei para caramba por causa disso, então eu defendo um pouco mais o empreendedorismo. Então, nesse processo da montaí, cara, eu estudei muito, sabe? Eu tenho dois irmãos que são gigantes aí dentro do corporativo, falando de CEO, nível de gente grande, né? Então eu falei, meu, os caras estão no mercado, nesse tipo de mercado um pouco mais abrangente, de construção de um business plan, mais do que eu, porque eu tive também nesse negócio, mas muito tempo atrás. Então eu fui estudar, o que é break-even, o que é payback, o que é um ROI, o que é, vamos fazer um racional, eu tive que estudar essas coisas, né? E no processo de estudo, eu fui explicando para o Heitor. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, cara, o pai precisa explicar para você o que é escalabilidade. O que é escalabilidade? Comecei a explicar para ele, o que é uma startup, qual o conceito de startup? Um DRE. O que é um DRE? E eu comecei a encher o saco, e todo dia eu perguntava, cara, ele sabe quando você, você fica enchendo o saco, ele olha assim, ah, meu, vai se lascar, só faltava para que me respeita, né? Não precisou muita moleza, não. E ele sabe explicar, cara, eu tenho um baita orgulho, porque ele fala, não, eu vou ser empreendedor quando eu crescer, eu vou ser empresário, pai, eu não vou trabalhar para ninguém, não, eu vou ficar rico e tal, então ele tem essa visão, mas bem enraizada. Então, por exemplo, quando tem alguma coisa, algum produtinho que ele vê, ele já pensa, o pai estava pensando de pegar esses cards Pokémon, que tem essas coleções aqui, e vender para os moleques, só que eu estava olhando na internet, e os usados estão muito ruins, então isso aqui eu consigo agregar valor e vender mais caro para os moleques, eles estão interessados, eu já tirei as fotos, já coloquei no grupo. Então, sabe, eu fui velho, você é louco. Mas é uma percepção muito assim, quando eu brinco que, quando eu casei, quando eu e a Mônica casamos, a nossa compra ficou uns três anos ainda, parecendo compra de dois adolescentes, se não mais, porque a gente demorou seis para sete anos para ter a Agatha. Então, a gente ficou muito tempo ali sem a questão filhos, né? E aí, meu, a gente, se alguém encontrasse no mercado, parecia que a gente estava fazendo compra dois adolescentes. Nós íamos no atacadão, comprava, a gente fazia época, naquela época, compra no Santos Clube, não tinha tanto esses negócios de atacadão, comprava fardo fechado de traquinas, comprava fardo fechado, comprava quilos de pão de queijo congelado para encher no freezer. Ah, estou com fome. Taca pão de queijo no forno. Tipo, era uma questão que eu falo assim, a gente já trabalhava, corria atrás, pagava as contas, mas tinha algumas coisas que ainda nos ligavam à questão, tipo assim, da adolescência, de tipo... Ao jovem, né? É, encher a geladeira de dadone. Mano, era tipo assim, aí, lógico, preocupações, quando a gente foi comprar um apartamento, você começa a sentir, e essa sensação de, que eu falei, que eu perguntei, eu senti, no dia que eu virei a chave do apartamento, já fazia, tipo, quase quatro anos que a gente estava casado. Não que, a questão de, tipo assim, de responsabilidade. Mano, já trabalhava antes de conhecer, já corria atrás, já corria para ter o dinheiro para fazer as coisas. É o que eu costumo brincar, né? A gente cresceu num lugar que se a gente parar para pensar onde a gente está hoje, as condições que a gente tem, as possibilidades que a gente tem, mano, a gente tem que levantar a mão para o céu, agradecer a Deus, e agradecer aos nossos pais que controlaram a gente. Tem aquela frase que diz assim, que tempos difíceis formam pessoas fortes. Homens fortes. Tempos fáceis formam homens fracos. Porque assim... Porque na nossa adolescência, porque a gente é milênio, né? A nossa geração... É, eu sou muito sincero que eu não sei te dizer exatamente qual que é... É milênio. A gente teve tempo difícil, né? Porque a gente pegou ali color, a gente pegou inflação, aí depois veio Lula e começou a melhorar um pouquinho, não que eu sou petista, mas é verdade. Então, a gente é um pouco mais forte, mais resistente. É, a gente viu. É assim, eu costumo brincar, né? que eu nunca, nunca, e depois de velho eu fui ficar sabendo que meus pais chegaram a esse ponto de eles suprimirem alguma alimentação do dia pra ter pra mim e pra minha irmã. Mas eu não consegui perceber isso quando era muito criança por uma questão de meus pais colocarem isso de uma forma que a gente não percebeu, mas... A gente não tinha tanta facilidade. Tipo assim, eu brinco que eu fui ter um Atari, já tinha o Super... Quem tinha dinheiro já tinha o Super Nintendo. Tipo assim... Mas eram coisas que pra gente também não fazia aquela, mano... Tinha uma monarca lá vermelha e amarela, mano, usou até destruir. Porque é o que a gente tinha e a gente ia pra cima disso e toda a felicidade do mundo. Quando eu falo nesse sentimento, eu acho que é muito tipo assim, pra mim virou a chave no sentido de caramba, mano. Agora tem uma casa aqui, tipo... Mano, isso aqui tudo eu tenho que... Tá na minha responsa. Eu tenho que... Detalhe, eu tinha quatro anos de casada e não que a gente era inconsequente. Mas fazia umas coisas que hoje, mano, eu penso mil vezes antes de fazer. Mas você fazia, tipo, uma vez a gente foi viajar quatro dias, saiu sem destino, aluguei um carro, entrou aí, a Mônica no carro, fomos parar lá em Minas. Tipo, como vocês foram parar? Não sei. Tipo, não tinha esse negócio de procurar no celular. Chegamos na cidade, era feriado prolongado, não tinha um hotel com vaga. Mano, fazer isso com um filho, não, isso aí não tem coisa diferente. É, em consequência, fazer um bagulho desse. Aí eu não tenho coisa diferente. Então, nessa caminhada de vocês, também gostaria muito de saber aquele momento que você fala assim, caramba, aqui tá legal, porque a gente tem aquelas fases, né, que você fala, é isso aqui, e aí por algum motivo deu aquela, igual você comentou, a questão, eu também fui CLT, consegui um cargo bacana, eu brinco que, pô, cargo legal, um carro, uma casa. Eu fui ensinado até aqui. E agora? Tipo assim. Porque é o resquício dos nossos pais, né? Tipo assim, mano, tinha um trampo legal, cargo legal, registrado, tinha lá meus benefícios. Cacês, a gente era acostumado com esse cacês. É, o cara que é concursado, né? Não, você tem que estudar e passar no concurso, meu pai falava. E pra vocês, essa chave na questão, igual o Daniel colocou, que ele já convivia com essa questão também, foi pro corporativo e voltou pro empreendimento pra trazer algo, usando os termos mais profissional, mas é empreender, mano. Você ter negócio, é empreender. É meio louco, né? Ah, tem que tomar algumas ações às vezes que você... Eu tirei por... Voltei às raízes, só que agora com... Porque antigamente, quando eu trabalhava com o seu dito, era bastante compensado, lâmina, né? Não existia uma tecnologia dentro do ramo mobileiro como tem hoje, né? E aí, quando eu retornei, já tinha MDF, muitas Ferraz, o universo... Cara, me apaixonei, fiquei louco. Porque eu sempre fui da operação, né? Eu sempre fui o cara que prepara o operacional, observa, vê, entende como é que funciona, coloca números, indicadores, pô, como é que tá isso, como é que tá... Foi o meu trabalho, fui criado pra isso, né? Dentro do corporativo. E aí, foi quando eu e o Daniel, a gente se juntou, cara. O Daniel veio com a ideia louca, maluca, de uma tal de... Coisa de montagem. Falei, mas que montagem, cara? Ele começou a mostrar alguns números, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se é gigante, sabe? Assim, é um universo enorme. Sim. E é um segmento que tem uma dor muito grande, né? Montagem de imóveis, né? Esse é o nosso segmento. Então, o Daniel veio com essa proposta, né? Extremamente interessante. Eu vou ser sincero, eu nunca vi nada nesse estilo. E os pensamentos, as ideias que ele trouxe, a gente não ficou focado a quanto a gente vai ganhar, a gente não tá nem aí pra isso, real, porque o que a gente faz hoje já dá uma condição média pra gente, tá bom. Mas essa solução que veio da cabeça desse cara, que eu tenho certeza que foi Deus que deu, ela tá mudando vidas, cara. Tá mudando vidas. A forma de ver, quer dizer, é um mercado, de uma certa forma, muito judiado, né? Montador de imóveis, ele é muito marginalizado. Você não tem um sindicato expressivo, como, por exemplo, no ramo metalúrgico, né? Tem ninguém cuidando. Então, quer dizer, cada um paga o que quer, faz o que quer, entendeu? Joga pra cá, joga pra lá, trata de qualquer jeito. Não existe um respeito. e como a gente fabrica móveis e a gente vai entregar, mas a gente passa isso todos os dias. Esse cara absorveu essa dor, ele entendeu e a gente criou um projeto realmente legal, cara, digno, assim. É o projeto da minha vida. Caramba, que bacana. Principalmente, meu, vocês são novos no aspecto de falar, nesse sentido, de buscar algo que é um mercado que já tem uma dor há tanto tempo que, pra chegar nesse ponto de estar abandonado dessa forma. Agora que a gente pôde, escutar, de quem recebeu a ideia, gostaria de saber, Daniel, como foi a questão da concepção da ideia, como na sua cabeça você olhou pra essa dor e, se eu puder, um pouquinho antes até, trazer isso, se fizer nesse sentido pra vocês, a questão do que vocês estão falando dessa junção e também do apoio de quem vocês já estão conseguindo fazer antes do projeto estar rodando a nível Brasil, mas foi o que o Cleito falou, já vem mudando vidas, mas aí a gente já complementar essa resposta de como foi a concepção e já também trazendo pro espectador no sentido do, pô, e aí a gente colocou aqui pra fazer e já mudou isso e já funcionou dessa forma. Então, vamos lá, pegando a história aqui do início, voltando um pouquinho lá nas minhas raízes, sempre fui muito ligado à tecnologia, sempre tive uma paixão pra tecnologia, estou com 38 anos, obviamente que com 16 anos a tecnologia de antes não era essa explosão de hoje, mas sim, sempre houve o processo evolutivo de tecnologia e eu sempre fui muito apaixonado por isso, com 16 anos eu fui fazer curso técnico de informática, me aprofundei dentro da parte de tecnologia e, a princípio, eu tinha um grande desejo de se tornar um cientista da computação, porque eu amava, nanociência, tudo, e estudei muito sobre isso, mas a vida vai te levando, a gente que é de família humilde, de família simples, nem tudo às vezes sai do jeito que a gente quer, mas eu tinha essas paixões, tecnologia e empreendedorismo, isso sempre estava dentro de mim, vendo o meu pai, apesar de tanto trabalho, mas a liberdade que ele tinha e o meu pai sem estudo nenhum, ter a renda que ele tinha, eu falei, bom, eu vejo que eu conheço pessoas que são formadas que não ganham, não têm a renda que o meu pai tem. Então, eu acabei, assim, não aconselho isso a ninguém, é bom estudar, é bom se formar, é o ideal, inclusive, mas, naquela época, essa é a mentalidade que eu tinha. Então, daí, me aprofinei pela tecnologia. Logo depois, com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, eu fui trabalhar na Central dos Correios, também dentro da área de TI, da área de tecnologia, trabalhei lá um ano e pouco, saí e fui trabalhar numa multinacional que eu operava robô. Então, tudo sempre voltado para essa área de tecnologia. Porém, o lado empreendedor gritava dentro de mim, eu não me via preso dentro de uma empresa, trabalhando ali, batendo aquele horário, todo o esforço excedente que eu fazia de extra valeria muito mais a pena para quem era meu chefe do que para mim. Nada contra isso, mas, para mim, a minha visão era essa. Então, fui sair, falei, eu vou trabalhar com meu pai. Eu via que meu pai tinha um sofrimento na parte da administração, de vendas, falei, então, eu vou sair e vou ajudar meu pai a crescer essa... Era informal, falei, vou formalizar e transformar isso num negócio, numa empresa. Então, foi a partir daí que eu fiz isso. quando eu entrei de vez mesmo, que eu já tinha crescido dentro de marcenaria, entendia muito sobre o mercado, eu comecei a sentir algumas dores no processo evolutivo, que era de fórmica, passou para a MDF, então, isso facilitou um pouco o mercado, uma grande evolução vindo do MDF junto a tecnologias de máquinas. Começou assim, o serviço de marcenaria começou a mudar o processo e, ao longo desse tempo, vem mudando muito, muito, muito. As máquinas estão cada vez mais presentes fazendo muitas coisas que antigamente só o trabalho manual era possível fazer, só que ela vem e faz de forma escalável e com muita qualidade. Então, isso começou a abrir meus olhos para o futuro desse mercado. E aí, eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, sobre negócios, e teve duas coisas que me chamam a atenção durante esses estudos, que eu precisava de duas coisas para criar um negócio realmente crescente, grande. escalabilidade, essa palavra caiu no meu coração, na minha cabeça, eu falei, eu preciso achar algo altamente escalável. E a segunda coisa é encontrar uma dor, uma dor que exista no mercado, um problema que existe e você trabalhar na solução para isso. Então, acho que isso é a receita perfeita para o negócio, você encontrar uma solução, um antídoto para essa dor e que seja altamente escalável. E aí, eu comecei a estudar dentro do mercado que eu já domino, que é o setor moveleiro. Aí, eu comecei a perceber dentro dessa mudança que cada dia mais as máquinas estão fazendo o que os marceneiros fazem na produção, na fábrica, em escala. Então, a marcenaria, ela tem um problema, ela não consegue escalar. Eu conheço, tenho vários exemplos de grandes empresas aí da região que tentou escalar dentro do conceito marcenaria, não dentro do conceito planejados, que é diferente. Dentro do conceito marcenaria, tentou escalar, tentou crescer, só que ela não consegue, porque ela cuida de todos os processos. cuida da venda, cuida da fabricação, cuida da entrega, cuida da montagem. A escala cresce junto com a mão de obra, com a quantidade de mão de obra. E aí, não comporta, não consegue. Então, isso daí, você pode ver que a maioria das empresas tem essa grande dificuldade. Quando começa a crescer, elas perdem a sua essência de marcenaria e vai para o conceito planejados, que daí, meio que terciariza boa parte da produção. Boa parte produz e quem vende só vende, que é o franqueado, quem fabrica, só fabrica, que é a fábrica, a marca, e aí, o franqueado contrata o montador. Então, analisando todo esse prisma do mercado, eu observei uma ponta solta para o futuro. Aí, vamos avaliar. O que tem, hoje, para organizar o setor de montadores? Porque, querendo ou não, aceitando ou não, a maioria das marcenarias existentes hoje, nos próximos 10 anos, vão ter que se tornar montador, por vários motivos, por eles motivos. As madeireiras que forneciam somente o material para o marceneiro, hoje, já fornecem, corte, você já compra tudo ali praticamente fabricado, que é o que o marceneiro ia fazer. Então, o que você precisa? De um montador. Então, vai ser mais viável para o marceneiro, no futuro próximo, ele se tornar só um montador. O arquiteto ou o logista, ele vendeu, ele vai e passa a montagem para esse montador. vai vir tudo pronto, porque isso cada vez mais vai padronizar mais, porque a máquina segue um padrão de um software. Então, esse estilo de montagem que hoje cada marceneiro meio que segue o seu, isso vai mudar, vai se tornar um padrão. Mas, enfim, em resumo, essa é a ponta solta. Então, aí nessa sequência de estudo de mercado, daí eu fui aprofundar o mercado moveleiro, porque até então, tantos anos trabalhando dentro desse setor, nunca tinha parado e estudado. Aí é mais ou menos uns sete, oito anos atrás, eu parei e fui estudar o mercado realmente do Brasil. Aí descobri que ele é o sexto maior produtor de imóveis do mundo, do mundo. Descobri que o que é interessante para essa ideia é que foi despertando de uma plataforma, que desses 420 milhões de unidades de peças de imóveis fabricadas no Brasil por ano, 98% é para consumo interno, então exportação não é o forte, é para consumo interno. Então, a gente produz e consome aqui, ou seja, oportunidade para os montadores estão aqui. Então, a fábrica faz e tudo é montado aqui mesmo. 73 bilhões de faturamento por ano, é o que gira esse mercado de imóveis. E o que ficou interessante, que nós estamos em São Paulo, 30% é consumido por São Paulo. Então, é consumido por São Paulo. Então, 21 bilhões aí fica aqui dentro de São Paulo com 113 milhões de peças. Então, são números muito altos. E aí, eu fui pesquisar se já existiam plataformas nichadas realmente que cuidavam desse mercado com todo carinho e atenção. Aí, nós fomos fazer um levantamento da quantidade de montadores, uma quantidade enorme, porém, a quantidade informal, ela é 3, 4 vezes mais do que o que se tem formalizado. O que você encontra na rede social ou na internet, você vai buscar um montador, a maioria que você, o que você encontra ali é 30% do que tem disponível no mercado. Então, a quantidade informal. Aí, por que isso? Aí, a gente foi descobrir que não há uma padronização de preço, cada um cobra um valor diferente, às vezes, não há uma comunicação clara na hora da contratação desse serviço, aí chega para montar ou o montador reclama que não era o que ele entendeu ou se não, o cliente fala, você montou muito rápido, então, acho que você cobrou errado, então, assim, não há uma clareza, não há um direcionamento. Então, dentro disso, eu comecei a estudar o mercado e aí começou a surgir. E aí, vem dentro desse conceito novo, dessa uberização, dessa tecnologia, onde tudo agora é por aplicativo, você contrata comida, compra livro, aluga carro, tudo é por aplicativo. Então, dentro desse conceito, eu falei, então, acho que a ideia está aqui, está o negócio, uma dor no mercado, porque as pessoas compram móveis, hoje, a maioria das grandes marcas e empresas de varejo, os marketplaces, eles vendem e não dão a montagem, na venda online, você tem que se virar com a montagem. Algumas lojas ainda dá, mas é na loja física, que está cada dia menor a quantidade de loja física, não compensa muito para eles. E, ainda assim, eles também precisam de uma plataforma, procuram, buscam uma plataforma para que atenda, porque não é o mercado deles. Então, assim, é um mercado gigantesco, uma oportunidade enorme, e quando a gente foi pesquisar, praticamente, não havia plataformas nichadas. E aí foi onde nasceu a monta aí. Está vindo aí, está alguns meses, mais um mês, mais ou menos, já fica pronto, já vamos começar a estartar mesmo essa parte. Fizemos alguns testes em off, que nem o Cleiton falou, e já sentimos, nesses testes, o tamanho da oportunidade. Onde o marceneiro tem X de faturamento, e como montador, sem que ele precise pagar aluguel, sem que ele precise ter maquinário de bancada, essas coisas, somente maquinários manuais, ele vai ter um faturamento maior do que ele tem, tendo toda essa responsabilidade. Então, é um mercado muito grande, crescente, e que a monta aí, está vindo aí, para revolucionar essa parte. Todas as empresas e as indústrias estão cuidando da parte da fabricação. Ou seja, essa fatia, claramente, está sendo, eles estão no foco de retirar essa fatia do marceneiro, a fabricação. Então, o que vai sobrar, de fato, vai ser a montagem. Então, como que vai organizar isso? Tem a dor do cliente que compra, e que tem dificuldade de encontrar um montador, com segurança, um montador validado, e que realmente teve uma análise técnica sobre a capacidade dele. com segurança, com o horário agendado, tudo organizado, com o pagamento que só é disponibilizado para o montador após o término da montagem, com toda a segurança, igual ao Uber, vou dar o exemplo aqui. Com toda a segurança que o cliente precisa e que o montador também precisa, da garantia de que ele terminou o trabalho dele, ele vai receber o valor dele. Criamos também com uma valorização maior em cima do montador, onde ele vai ter uma valorização completamente diferente de tudo que há no mercado, das plataformas que, às vezes, tem alguns sites que são pequenos ainda, mas que desvaloriza demais o trabalho. Então, nós, como somos o setor, hoje eu tenho empresa, eu tenho mercenaria, mas eu fui da montagem, eu sei o sofrimento que é. Então, isso tem que ser valorizado. Então, hoje, a nossa visão, a nossa essência é crescer, escalar, mas sempre valorizando o montador e o trabalhador. E está vendo a montaí que é um projeto gigantesco e que vai realmente revolucionar o mercado. Revolucionar não, o mercado já está sendo revolucionado, só estamos entrando nessa, participando desse... Uma fatia desse suporte necessário. É um paradigma, você vê. Na época que eu trabalhava com o senhor Dito, garotão, não tinha muita questão do arquiteto que faz o projeto. Na verdade, o cliente, ele chamava o marceneiro e falava assim, seu Benedito, eu quero um móvel aqui, eu quero uma mesa aqui, e o seu Benedito tirava as medidas e sugeria e negociava ali. Ok. Aí, a primeira quebra de paradigma, que a galera da arquitetura começou a projetar os móveis. Ah, vai botar a mesa aqui, então ficou melhor. Entre aspas. Então, o marceneiro já perdeu esse contato com o cliente. No entanto, que hoje, a maior parte das contratações e serviços ocorrem direto com o arquiteto. E aí, começou as fábricas do Sul, que são os monstros, começar a fabricar. Então, o marceneiro perdeu o contato direto com o cliente e ele começou a não fabricar tanto, porque as fábricas do Sul, e aqui em São Paulo também, principalmente aqui na área de Barueri, então, a fábrica gigante aqui de uma empresa que faz sistema de móveis prontos. e o que acontece? Existe uma narrativa dessa empresa e de várias que é assim, nós fabricamos, as nossas máquinas, nossos robôs fabricam móveis direto para o marcedeiro. A gente não quer vender para o cliente final. É o que essas empresas dizem. Particularmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que, daqui a pouquinho, os arquitetos vão começar a falar com essas fábricas, se é que isso já não está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E o marceneiro, ele vai sendo jogado de lado. Sim. Algumas empresas de marcenaria, elas vão persistir. Vou te dar um exemplo. A marcenaria do meu pai, eles são focados mais em madeira maciça. Para o arroz, madeira de demolição, esse é mais o nicho deles. Não é marcenaria de MDF, propriamente dito. São peças personalizadas. Isso aí vai sobreviver. Mas é uma fatia do mercado. Não, a personalização, eu acredito que sempre vai existir para tudo. Tem um cara que personaliza carro, enfim. Só que ela diminui a proporção numa escala muito... É bem subnichado. Agora, eu te falo assim, quando você observa essa quantidade de marcenaria vindo para cá, a gente fala, poxa, mas tem marcenaria em tudo quanto é a esquina. Agora, o que acontece? Os caras não estão se ligando no que está acontecendo, no que vai acontecer. Então, a gente desceu o rio, como diz Daniel, a frase. Desceu o rio abaixo. A gente viu o que vai acontecer. E viu para onde o rio vai virar. E uma das propostas da Montaí é a gente amparar essas pessoas, essas empresas de marcenaria, e colocar no sistema de montagem desses móveis. Quer dizer, você não vai matar a sua marcenaria, você vai usar o talento que você tem que é montagem. Marceneiros, ou os marceneiros são especialistas, montam qualquer coisa. Então, uma das visões que a gente está tendo é de, nós preparamos um sistema que é parte do processo da Montaí. A Montaí é muito grande, bastante complexa, um universo muito grande, mas uma das coisas que a gente tem é uma escola que vai amparar essas marcenarias que certamente vão morrer. E é muito interessante você colocar dessa forma, vocês apresentando tudo isso de olhar para o futuro. é igual um estudo que foi feito recentemente para um outro segmento, mas eu acho que se aplica aqui, a gente pode trazer para esse assunto, que o jovem, hoje, o adolescente, ele não está mais preocupado em tirar habilitação, porque ele não quer mais saber dirigir. É tão fácil hoje um aplicativo para você pedir. E, assim, eu vou falar aí um Lucas. Ah, eu comprei um móvel determinado lá que é para mim montar. Mano, eu tenho duas mãos esquerdas. e sabendo que eu tenho duas mãos esquerdas, que não é a minha mão forte, qualquer armário que eu for montar não vai ficar legal. Aí eu brinco e falo para tudo isso. Se precisar trocar um registro, eu falo, meu, eu vou trabalhar para caramba no que eu sei fazer, conseguir dinheiro e pagar alguém para fazer. E essa nova geração, ela vem muito com essa ideia da facilidade. Tipo, assim, quem está ligado nessas tecnologias, o cara não vai comprar o móvel e ele vai querer montar. Ah, mas tem a fábrica que vende. E trazendo o que vocês estão colocando da monta aí, traz essa facilidade já visando esse futuro que a gente tem uma geração que ela não vai fazer. Eu vou dar um exemplo. A gente é de uma geração, acredito que próximo ali dos 40, que tinha muita coisa em casa que a gente se virava. Ok, vocês são marceneiros, eu não sou marceneiro, mas já teve móvel que eu montei. Mas é que, mano, você olha para o móvel e você fala, mano, isso aqui não é... Meio torti, me para lá, me para cá. Mas o que eu quero dizer com isso? A próxima não vai ter nada disso. E como vocês colocaram que é uma profissão que realmente não consegue ter escala, eu vou trazer um exemplo também da agência. A gente fechou uma vez com a mercenaria, o cara, falei, meu, você tem um projeto que eu vou vender para caramba. Falei para o cara, falei, meu, e não estou falando com o papo de vender marketing, não. Rapidinho, começou a chover, gente, no quarto mês, o cara entrou em contato com a gente, bravo, mas bravo. Ele falou que eu estava quebrando a empresa dele, porque ele tinha fechado um volume de contrato que ele não conseguia atender. Exatamente, na escala, não tem como escalar. E detalhe, tipo assim, eu fazendo marketing, o cara falou para mim, não, você está quebrando a minha empresa, você está me levando para o buraco. Falei, como assim, mano? Tipo, qual que é o sentido disso? Não aguentou o rojão. Mas traz muito para o que você falou, é uma dor que as pessoas não estão identificando que, por exemplo, tem uma fábrica vendendo algo igual, trazendo para escalas, você está fazendo vários que dá para adaptar, para a gente adaptar o dia a dia, só que aí está matando uma profissão que a gente sabe que tem vários estudos sobre isso, tem mais de 100 profissões que nos próximos 15 anos vão deixar de existir. E, tipo, igual vocês falaram, se a pessoa que está nessas profissões, ela não migrar, ela não entender que ou ela escolhe um micronicho, que é o da personalizado que, assim, não vai aguentar, ah, mas, Lucas, hoje ainda eu tenho um monte de serviço na mercenaria. Igual vocês acabaram de pontuar, é um processo que já está acontecendo. É igual quando veio os primeiros babies lá, o celular. Ah, você não tira nem para quem ligar. Cinco anos depois, todo mundo tinha um. Dez anos depois, as pessoas já não conseguiam ficar sem um. Então, quer dizer, é um processo. E vocês estão fazendo exatamente de apresentar algo, falar assim, ó, abre o olho aqui, já estou te apresentando uma solução, e, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver enganado, o aplicativo, ele visa as duas frentes, o lado de quem precisa montar e o lado do profissional que precisa desse amparo. Então, assim... Na verdade, são três, tem mais uma aí. O lojista também, ou mesmo, às vezes, tem alguma mercenaria que já é grande e ele vende muito. Mas pode perguntar do pequeno ao maior, qual que é a maior dor dele. É a mão de obra. Aliás, no Brasil, todos os setores, a mão de obra é uma dor terrível. Então, o cara não tem problema nenhum dentro da fábrica dele, se já é uma mercenaria maior ou uma mercenaria já mais organizada, de cortar na seccionadora, filetar e deixar pronto para entregar e montar. Mas a dor de cabeça começa é da porta para fora, quando vai para a rua. Aí você precisa do montador, cadê? Seu montador não veio, seu marceneiro não veio. Isso acontece quantas vezes? Ah, eu tive médico, o meu cachorro quebrou a pata, quebrou a ponta do rabo, enfim. E assim vai. O cara não vem, o cliente não quer saber, ele quer a montagem. Então, até essas empresas que persistirem dentro desse setor, não, eu quero continuar vendendo e eu tenho as minhas máquinas e eu vou fabricar. Eu quero continuar com essa fatia. Investir em equipamento, em tecnologia, porque isso vai ser inevitável, né? Que persistir nisso, ele vai utilizar da plataforma. Porque ele vai ter uma plataforma confiável, como eu falei, com montadores validados, onde ele já deixa programado, para tal data, tal dia, então vai ter uma frente de aplicativo, como é que chama? Front... Front-end? Front-end, que chama? A front-end, que é voltada para o montador e a que é voltada para o lojista, que daí inclui lojas de imóveis de varejo e também de planejados. Então, vai ter essas duas frentes. Agora, essa dor do mercado, ela acontece e o aplicativo ajuda a organizar isso, porque se você tem uma empresa e você tem seus marceneiros, você tem um ou dois, mas dentro da plataforma, você vai ter 10 mil, 5 mil, 15 mil montadores à sua disposição. Então, nunca vai te faltar montador. Entendeu? Então, é diferente de você no processo de montagem precisar do seu um, dois ou três funcionários. Você entra no aplicativo que tem, é igual o táxi. Antigamente, você precisava de um táxi, às vezes, você ia lá no ponto e não tinha táxi. E aí, como é que eu faço? Vou embora a pé, vou de ônibus, vou de trem. Mas hoje, através da plataforma, da Uber ou da 99, você entra no aplicativo, quantos táxi você tem à sua disposição. Se aquele não pôde te atender, já veio um outro. então não vai faltar. Então, isso vai ajudar a acelerar a venda, então resolve também a dor do lojista e das grandes marcenarias que foram já por um sistema de planejados, que padronizaram a sua produção, porém ainda continuam com o problema na parte de montagem. Então, ela abraça todas, além dessa mudança do mercado, que vai forçar as marcenarias menores a se tornar montador, porque vai ser mais viável, não é algo ruim que vai acontecer, não. É algo que eles vão enxergar que vai ser mais leve, sem compromisso com o aluguel pesado, sem compromisso com o funcionário, entendeu? Então, vai ser bem mais leve, vai se tornar o processo mais leve, porque, eu penso assim, essas grandes lojas de planejados, grandes nomes, marcas fortes, por que eles só fabricam? se é interessante ser igual à mercenaria, ele ter a loja, ele fabricar e ele montar, por que eles não fazem tendo tanto poder, tanta tecnologia, tendo tudo na mão? Porque inviabiliza, não é viável. Então, eles preferem ficar só com a montagem. O meu franqueado vende e se vira com a montagem. Então, eles dividem, fracionam o processo. E, na maioria das vezes, agora, os franqueados, eu conheço o dono de lojas de franquia, de imóveis, de planejados, que nos, ele engarra para a gente como uma arcenaria, pedindo, pelo amor de Deus, para montar um apartamento, para montar uma mobília, porque quem era montador dele, fixo, não estava mais. Volto naquilo, só tinha um montador ou dois. O cara saiu, ele está na mão. Então, a plataforma vai resolver definitivamente essa situação e vai valorizar muito o montador. Então, vai resolver essas três pontos, cliente, lojista e montador. comentou uma coisa quando você falou a respeito de momentos difíceis, e você falou muito da questão família e a questão proximidade de Deus. E trazendo para que vocês dois pontuaram, o Cleito também pontuou isso quando falou que conheceu o pessoal, teve a questão de essa proximidade maior com a questão da igreja. Para vocês, essa questão de empreender família e o lado espiritual, que a gente fala que tem que ter tudo na balança para a gente conseguir dividir. E como é para vocês, igual você comentou, de trazer para si algo que vai te fazer realmente conseguir dar sequência naquilo que você está imaginando, naquilo que você visualiza? Como é isso para vocês? Eu, desde criança, criado dentro da igreja, dentro da congregação, então, essa parte da fé, essa conexão com Deus, os meus pais, quando eu nasci, já eram desse caminho, eles plantaram muito bem dentro da gente, souberam fazer isso muito bem. E não foi de uma forma forçada, de uma forma obrigatória, era espontâneo, era o nosso prazer, era o nosso desejo. Então, a gente sempre teve isso. A gente cresce, fica um pouco mais relaxado, obviamente, com a correria, dia a dia, dia a dia, mas, no decorrer desse processo, porque a marcenaria, conforme eu falei, era o meu pai pequeno, e comecei a trabalhar com ele, e cresce, cresce sempre dando um passo, sai de um galpão 300 metros, vamos para um de 500, sai de um 500, vamos para um de 1.000, e foi crescendo. E aí, meados de 2021, que a gente chegou num ponto que eu olhei num ponto de carreira, eu falei, sentei na mesa do escritório, olhei e falei, caraca, acho que eu estou chegando onde eu queria chegar. Só que daí, eu comecei a descobrir um outro lado, que eu já falei sobre escalabilidade de negócio, e que a marcenaria tinha os seus problemas em escalar, dificuldades com o mão de obra. Então, eu cheguei num ponto confortável ali, mas isso, sempre muito conectado com Deus. Ele estava lá comigo, ele sabia como é que era. Nos dias mais difíceis, nos dias mais barra pesada, porque, com o crescimento muito rápido que eu tive, saí de um galpão de 300 metros, fui para um galpão com uma área de 3.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados de área de produção, só escritório tinha 800 metros quadrados. Então, tinha ali mais de 50 pessoas trabalhando com a gente, então, cresceu bastante. Mas, a questão de gerir essa galera, porque lidar com esse setor de marcenaria, é um pouco complexo, porque a maioria dessas profissões, elas passam de pai para filho, então, não é uma coisa que aprendeu na faculdade, não tem um diploma. Então, na parte de lidar com essa galera, é um pouco mais complicado. Na maioria das vezes, a gente tem um pouco de dificuldades, não consegue entender a visão do empreendedorismo, dos compromissos e da responsabilidade. Então, a gente, aí, com isso, porque me corrói. Se eu fizer um compromisso, um combinado, e não conseguir cumprir com o cliente, puta merda, eu não durmo, eu fico doente com isso, entendeu? Fico realmente doente. E aí, você depende de pessoas, você depende de funcionários. Então, nessa fase, quando a gente cresceu, aquilo ali me deixava maluco, porque eu combinava do funcionário estar lá e chegava atrasado. Então, isso é uma coisa que, até hoje, me deixa doente. E isso começou a me fazer muito mal. Começou a me fazer muito mal. E vendo aquilo, e eu dentro daquele ciclo vicioso, eu tomei uma decisão de estancar a venda. Falei, se eu não parar de vender, vendendo projetos de 400 mil, de 500, de 700, se eu não parar de fazer essas vendas, eu vou ficar preso a esse ciclo. e eu não vou conseguir sair dele. Então, eu tive que tomar uma decisão muito dura. Cheguei no meu pai e falei, meu pai e meu sócio, falei, a gente vai ter que estancar a venda. Vamos ter que sobreviver com os serviços que estão pegos, entregar, para que a gente consiga enxugar, tirar essa galera, essa que está dando essas dores de cabeça, separei o Golfo 300, separei os bons, falei para a gente dar continuidade, dar um passo atrás para conseguir subir novamente, porque da forma que estava, aquilo ali estava levando a loucura. Então, espiritualmente, foi um momento que me aproximou muito de Deus, porque ali foi um momento de provação mesmo, entendeu? Graças a Deus, consegui entregar os compromissos com todos os clientes, nenhuma dor de cabeça nesse sentido, mas os prejuízos financeiros são enormes, porque você atrapalha toda a sua vida. E aí lidar com isso, família, casa, esposa, não tem outra coisa que me sustentou a não ser Deus, né? Tem família, ajuda e tal, mas nessa hora é Deus e Deus, porque tem um momento que ninguém consegue compreender o que está acontecendo com você. É um turbilhão e quantas vezes, né? Chegava a sexta-feira, dia de pagar o pessoal, precisava ter, lembro um dia também que foi uma coisa muito linda que aconteceu, chegou na sexta-feira, eu precisava, eu tinha 50 mil reais de limite na conta e estava tudo usado, não tinha um real disponível e eu precisava pagar naquela tarde ali uns 60 mil reais para o pessoal, a equipe precisava pagar naquela quinzena, precisava pagar uns 60 mil reais para a parte do pessoal e eu não tinha esse dinheiro e eu desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu lembro que minha esposa ligou, Daniela, você vai vir almoçar? Não, hoje não. Fui no banheiro, ajoelhei, orei e chorei mesmo nos pés do Senhor, falei, meu Deus, tem misericórdia, me socorre, preciso hoje, eu não quero ter que chegar hoje e olhar no olho dos meus funcionários e falar, desculpa, não tem como pagar e estava ali. Aí nisso, passou ali mais ou menos umas meia hora, 40 minutos, eu sentado na mesa, meu cunhado, o Binho, me chama, falou, Daniela, o irmão, ancião e tal, disse que estava em Mairim, que é um sítio e disse que Deus falou dentro do coração dele, vai lá na empresa do Daniel e ora com ele hoje, mas tem que ser hoje. O irmão disse que ficou meio assim, será que está acontecendo de Deus falar isso? Ele pegou, foi, não dava sinal, ele achou um lugar, pegou o celular e ligou para o meu cunhado, falou, você sabe, eu preciso ir lá fazer uma oração lá na empresa do seu cunhado, do Daniel, Deus mostrou para mim que tem que ir lá, mas Deus falou que tem que ser hoje. E eu, naquela tarde, no banheiro, falei, Deus, me dá pelo menos um sinal, se não preparar o dinheiro, o valor, mas eu quero só um sinal de que eu não estou sozinho. E aconteceu essa coisa maravilhosa, uma coisa simples, mas, aí o irmão ligou, falei, recebemos eles, deu um alívio e quando a gente levantou da oração que eu fui mexer no computador, já era cinco e meia da tarde de uma sexta-feira, um cliente tinha mandado mensagem, ó, eu estava esperando para fechar o serviço, mas resolvi fechar, tá aí o dinheiro, depositou a quantia na minha conta enquanto eu orava que cobriu aquela conta e deu para mim pagar o pessoal naquela tarde. Então, foi uma coisa assim, sempre, mesmo no meio do fogo, sempre senti Deus muito próximo de mim e isso me aproximou ainda mais das coisas de Deus, não pelas questões materiais, que ao final tudo fica, é tudo ilusão, mas para você saber que tem ali, um amigo fiel que não te abandona nunca. Então, muito bom. E você, Cleito, com essa conexão? Eu fui criado dentro de igreja evangélica, basicamente, parte da minha vida, só que minha mãe nunca foi muito praticante, vamos dizer assim, mas o conhecimento das coisas de Deus eu sempre tive, essa noção e a minha vida espiritual começou real, como eu disse no começo, com os meninos, que aí me apresentou as coisas de Deus, comecei a entender o que era obra, saber o que era milagre, ouvir testemunhos, inclusive, lá dentro do Alvorada, eu vi dois milagres, eu queria contar aqui esse testemunho, que muita gente viu também, eu vi duas pessoas andarem, cara, não é que eu vi alguém contando, não, eu vi, você sabe que eu sou saxofonista, tenor, sax tenor, e eu tava lá tocando meu instrumento dentro da igreja, entrou o primeiro milagre, foi um cara, velho, meu, loucura isso que eu vou contar, por isso que eu nunca vou conseguir ser ateu, eu já tenho ateu, mas eu não consigo, cara, o cara, juro pra você, o irmão Isaac, o irmão Isaac grandão, gigante, carregou o cara, porque ele sobe a escada, botou no banco, perto da gente lá, eu e outros irmãos, meio malucos também, e aí dobrou a cadeira do cara, do irmão, e botou do lado ali, então ele ficou sentado no banco, suave, aí Deus deu lá, pro Malfredo, desculpa falar o nome do Malfredo, mas foi, Deus usou dele, porque hoje, o fulano de tal, não sei o que lá, não sei o que lá, vai sair andando daqui, o primeiro que ele nem conseguia ver, porque a igreja era muito cheia, o Malfredo já tava lá na frente sentado, depois que veio esse irmão, né, e aí sentou, maluco, eu sei que depois da oração final, o cara levantou, quase que eu morri do coração, porque eu não esperava por isso não, eu achei que era mais uma parábola, sabe, então aconteceu real, o Eliseu, o irmão Eliseuzinho, ele pode testificar isso também, depois foi uma criança também, cara, mesmo rolê, os irmãos levou, o pai da criança levou ela no colo, botou lá sentado, e a cadeirinha de roda sentada no corredor, ô louco, falei, mano, isso não tá muito certo, isso aí não é muito natural, cara, Deus deu de novo, na boca do Malfredo, o moleque saiu andando, cara, ali pra mim foi o ápice do falar, não, não tem como, cara, existe algo sobrenatural, não, cara, você tem que tomar jeito na vida, agora, então assim, o que me impactou foi esse relacionamento com a igreja, próximo, depois eu, por algumas questões, me afastei um pouco da congregação, porque assim, no meu ponto de vista, eu hoje, com um pouco mais de maturidade, eu não coloco Deus numa caixa, eu não dou um rótulo pra Deus, né, então, ah, tem que agir dessa forma, ou daquela, eu não acho que é dessa forma, não é assim, porque muitas vezes acaba sendo um estupro cultural em algumas situações, quer dizer, o cara vem, por exemplo, do candomblé, começa a ser cristão, mas tem coisa que ele faz, então, por dogmas religiosos, acaba às vezes expulsando esse cara dali, você entendeu, então, assim, particularmente hoje, eu não coloco Deus numa caixa, eu acho que é um pouco mais livre, né, mas eu ainda sou adepto da congregação, gosto dos costumes, eu acho que, se tem uma igreja hoje que tá dentro do que a Bíblia pede que seja, né, é a congregação, cara, com certeza. Mas, e assim, quando você fala isso, Cleiton, e eu acho que é muito nesse sentido, né, não da questão da igreja, porque, eu costumo brincar que, assim, espiritualmente falando, eu tive a possibilidade, e, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, de conhecer muita gente de todas as religiões, de todas as religiões, e, assim, e eu tive a possibilidade de conhecer pessoas boas de todas elas, então, assim, o que que me trouxe esse contato com essas pessoas? O quanto a espiritualidade tá ligada ao amor pra essas pessoas, porque, independente de qual religião ela esteja, meu, é incrível como essas pessoas, elas se entregam ao que elas acreditam no sentido de algo espiritual, então, assim, é muito além da questão da igreja, eu, eu posso falar isso porque, depois de um período afastado, eu também retornei à igreja, mas, quando eu, eu acho que eu, vou nesse estímulo de espiritualidade, ele vai além, que é a conexão ser com o todo, que é o ser com Deus, né, o que nós somos e o que nós acreditamos, e a conexão que nós criamos com o, é assim, na minha vida, eu presenciei um milagre, meu pai caiu de 14 metros de altura, eu lembro, e foi, palavra anunciada uma semana antes, que aquilo aconteceria, e, meu pai tá aí, é três andares e meio, de queda livre, é, é alto, é, tava no queixo, ele ganhou, exatamente, mas, é, então, a minha conexão com, com o divino, ela, ela não tem como ser diferente, igual você comentou, poxa, você tem a possibilidade de ver milagre, mas, é milagre, só que, por outro lado, eu vou ser muito sincero, eu falo pras pessoas, eu sou um cara muito cagão, mano, eu tenho, eu tenho medo dessas coisas, e eu vou falar por quê, porque eu acho que tudo tem uma carga de preço muito grande, você ver e acessar isso, mano, você tem que tá muito conectado, porque, tem uma responsabilidade, junto disso, muito grande, Deus permitir que você presencie, uma coisa dessa, mano, é um negócio, então, eu falo, eu sou meio, eu sou, eu sou meio cabreiro, eu sou meio medroso, mas, é muito bacana trazer pra isso, e agora, até pra gente ir, e seguindo um pouco mais, pro final, do, do podcast, aproveitando essa linha que a gente tá fazendo agora, do lado mais espiritual, é, eu costumo trazer uma pequena provocação, no, no final do podcast, que é, eu gostaria de perguntar, né, de saber, se, da cabeça de vocês, é o último minuto, e aqui, eu não tô falando quando, que momento, por quê, é o seu último minuto, e Deus te deu a dádiva, ou Deus te deu a dádiva, ou você teve o direito, de olhar pra trás, o que que vocês gostariam de olhar como legado, nesse olhar pra trás, o que eu fiz, em relação ao propósito, o que eu fiz, em relação ao que eu acredito, qual que seria, o que vocês gostariam de falar assim, poxa, cumprir minha missão, mas o que que vocês estão vendo? bom, eu acho que, como eu falei, eu sempre levei essa vida, um pouco mais, mais modesta, longe de grandes aventuras, então, assim, eu acho que eu procurei cumprir, o meu, o meu, o meu papel, como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, tentei expressar isso, o máximo que eu pude, falhas e errantes, todos nós somos, isso é indiscutível, se eu falar de falha, não passa um, né, como filho, imagem e semelhança de Deus, honrar o pai e a mãe, honrar a esposa, honrar os filhos, eu acho que, ao final, o verdadeiro legado, está aí, muitos, é, conseguem grandes legados, até econômicos, materiais, mas ele não mostra o rastro que ele deixou para trás, família destroçada, uma esposa destruída, porque já virou ex, os filhos, né, destruídos, que parece que vira ex-filhos, isso não existia, mas hoje em dia existe, né, o cara constrói uma nova família, com toda a tranquilidade do mundo, segue e vira ex-filho, praticamente, então, assim, teve um preço de muita dor, de muito, de muita mágoa no meio disso daí, então, às vezes chama de legado, para mim não é, né, para mim não é, existe casos, sim, que algumas coisas não eram para ser, realmente, né, a vida toma outros rumos, mas muitos e muitos cometem, eles provocaram aquilo, no sucesso, no auge do sucesso, eles provocaram a destruição daquilo que tinha para construir algo novo, né, então, o que eu procuro é isso, é a essência, eu acho que, em momento algum, eu quis perder a minha essência, como filho de Deus, como esposo, como pai, né, como a busca de cada dia a mais procurar ser um bom filho, eu acho que esse é o meu legado, procurar ser um bom filho de Deus, um bom filho dos pais, um bom pai, um bom esposo. E um bom filho da mãe, não tem sentido, desculpa, sacanagem, não dava para deixar passar. E para você, Cleito? Cara, eu acho que o meu legado, acho que de pai e marido, cara, assim, eu acho que eu nunca fui um mau filho, nunca fui um mau amigo, está aqui os caras, pelo menos eu acho, eu acho que nunca pisei no tomate, não. Quando você fala de legado, quer dizer, o que eu deixei? Eu acho, cara, de verdade, financeiramente, por exemplo, a minha esposa e o meu filho, eles não estão 100%, mas tem lá, dois apartamentos, alguma coisinha, entendeu? Então, eu diria que, financeiramente falando, eu não deixaria legado, não. Pelo menos ainda não, está legal, não. Mas como amigo e brother, o cara que ajuda as pessoas, principalmente com conselho, eu sempre fui um cara muito aconselhador, muito observador. Por exemplo, quando você estava comentando sobre alguns gatilhos que vêm dos teus pais, depois que você casou, quer dizer, vou no mercado, compro um monte de anônimo, compro muita coisa. Então, esses são gatilhos mentais, são códigos que vieram dele, que passaram para você. E que provavelmente não vão ser transmitidos para a tua filha, porque você sabe separar, por conta da experiência, o que é bom e o que não é. Então, eu, por observar muito, eu já dei conselho para muita gente, cara, inclusive em depressão, pessoas, é assim, vamos dizer assim, que você olha, de uma certa forma, você vê ali uma pessoa blindada, está forte, só que lá dentro a pessoa não está bem. Então, eu diria para você que o meu cerne seria nesse sentido, cara, acho que é o maior dom que eu tenho, é de olhar para dentro das pessoas, de eu poder entender, enxergar um pouco a dor, por ter estado ali, sabe, no fundo do poço. Então, acho que seria o legado que eu posso deixar, enquanto eu tiver a oportunidade de estar viva, eu vou continuar. E esses dias eu vi uma frase legal, lá no TikTok, que dizia assim, que se eu acordei hoje de manhã, é porque Deus ainda acredita em mim. Se eu conseguir acordar, eu não morri, se Deus devolveu a minha alma, como diz os judeus, é porque ainda dá tempo, cara, porque ainda que teu pai, tua mãe, te abandone, eu, o senhor, jamais te abandonarei. Então, para mim, o fato de estar vivo é louco demais. Desculpa a expressão, mas é do caralho. Saber que Deus ainda acredita em mim, pode ninguém acreditar. Suave. Estou vivo de novo? Deus olhou e falou, mais uma chance, vai lá e tenta, e faz essa porra acontecer. Você tem mais uma chance. Enquanto isso, eu vou lá, cara, estou aqui, brother. Incrível as duas percepções, muito bacana. Gente, que papo, que conversa incrível. Agradeço demais essa oportunidade desse nosso bate-papo. Vou pedir um último favor para vocês, agora, olhando o que eu brinco, para o olhar da verdade ali. Para vocês deixarem como que a gente encontra vocês nas redes sociais, a gente deixa tudo na descrição, mas vocês fazerem as últimas considerações de vocês. Mas antes disso, eu agradecer demais a oportunidade desse nosso bate-papo. Fiquem à vontade e a câmera de vocês agora. Valeu, galera, por esse papo gostoso, papo bacana, maravilhoso aqui com os nossos amigos. Eu vou deixar a minha rede social da empresa, tá? marcianaria. Marcianaria.madesign no Instagram. Acessa lá, acompanha o nosso trabalho. E breve estaremos aqui para apresentar outros negócios, outras oportunidades para você e o resultado de assuntos que rolou aqui hoje nessa mesa. Breve a gente teremos, teremos mais conteúdo aí. Tá bom? Forte abraço. Bom, eu queria agradecer ao Lucas, à esposa dele, esse estúdio maravilhoso, magnífico aqui, o espaço. Pedi desculpa aí pelos palavrônicos que saiu aí, foi mal, é o meu jeito, isso é meio disruptivo. E a minha rede social, você consegue me achar no Instagram, é arroba ClaytonOlivers. Lá você vai achar, vai ver um pouco de mim, um pouco da minha família, mas não tem muita coisa sobre trabalho, não. Mas se vocês pedirem lá, eu posso botar alguma coisa. E da Montaí, é arroba Montaí Oficial. Montaí Oficial, também vocês conseguem encontrar lá o Instagram, né, a gente ainda não movimentou as mídias sociais da empresa, todas as mídias sociais a gente vai colocar, mas nos próximos dias já vai ter algum conteúdo lá. Tá bom? Obrigado, Lucas, teu podcast é foda. Da hora. Gente, gratidão. E pra você, não deixa de curtir, não deixa de sentar o dedo no like se você tá gostando. não gostou? Mete um comentário aí embaixo que no próximo a gente tenta melhorar mais um pouquinho. A gente tá buscando isso. É um prazer incrível poder bater esse papo e trazer esse conteúdo pra vocês. Só não esqueçam, se inscreve, curta e compartilha. E pra você, até mais!